Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Antes de entrar na matéria, eu quero aqui mandar um abraço, sabe pra quem? Pro pessoal lá da Manaus Moderna, eu estive lá justamente com meu querido amigo Luiz Fernandes, pessoal, pedi um abraço a Dona Maria, ela que é a flanelinha ali do local, junto com os pessoal, meu Deus do céu, que português ridículo, junto com o pessoal meu povo, um grande abraço pra todo mundo e tamo junto. Olha só meu povo, dois homens foram presos e um adolescente apreendido suspeito de cometer arrastões na zona norte de Manaus. O trio usava uma Kombi pra fazer os assaltos, que situação, coloca aqui pra mim na tela Dona Maria. O Nilton de Souza Vasconcelos, de 22 anos, e Edson dos Santos Brito, também de 22, foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido, suspeitos de assaltar várias pessoas pela zona norte de Manaus. A polícia conseguiu localizar os suspeitos depois de rastrear um dos celulares roubados. A vítima, que ainda foi agredida por um dos criminosos, entrou em contato com os policiais e informou a localização dos bandidos. E eles foram presos na Avenida Francisco de Queiroz, já no Conjunto Manoa. Durante essa abordagem, os elementos demonstraram certo nervosismo, onde foi encontrado um revólver de calibre .38 durante a abordagem e dois celulares provenientes de produto de roubo. Os criminosos usavam esta Kombi para cometer os assaltos. Além de celulares roubados, os policiais também encontraram com os suspeitos este revólver com munições, sendo uma deflagrada. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova. Todos foram indiciados por porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado. Os adultos também vão responder por corrupção de menores. Que situação! Obrigado aí, Valdir Adriano. Coloca os três na tela aqui pra mim, por favor, Gisele. Enquadra os três aí na tela, pra gente te mostrar o seguinte. Minha gente, os camaradas hoje em dia não querem saber mais de nada, não. Não querem saber de estudar, não querem saber de ser exemplo, não querem saber de dar orgulho pra mãe e pro pai, querem saber de estar no meio da vagabundagem. Olha só aí! Pelo amor de Deus, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Se eu tivesse uma Kombi, eu colocava o transporte ali pra ganhar o dinheirinho, meu amigo. Sabe o que eu faria? Eu colocava ali como se fosse uma Kombi escolar. Pegava lá, ó, pai, mãe, assim, deixava as crianças na escola e faturava o dinheirinho, meu amigo. Pelo amor de Deus, agora os caras saltam, fazem arrastões, pondem em risco a própria vida, pondem em risco aí a vida, sabe de quem? A vida dos familiares, é, sabia? Porque se o camarada for pego aí, né? Se for um outro camarada de um outro local que quiser arrumar confusão com ele, vai saber onde o camarada mora, vai saber o que camarada faz, aí põe em risco a vida da família. Prefere fazer isso, tá no meio da vagabundagem, no meio da confusão, né, do que trabalhar dignamente, né? Eu falei aqui sobre a Kombi, mas o camarada tem que ir lá legalizar direitinho pra poder fazer esse tipo de serviço. Mas, meu amigo, não é melhor, não é melhor você dormir na sua cama sabendo que você tá fazendo a coisa certa, que não vai correr risco de vida? Mas não, prefere fazer isso aqui, ó, né? Aí, o menor de idade não sabe o que tava fazendo, Rui. Menor de idade, tem 17 anos, o camarada não sabe o que faz da vida, não. É, aí fica aqui, ó, fazendo papel de palhaço. Preso. Preso. Final de semana, vai ter Enem. É o Enem, se eu não me engano? Não sei, mas vai ter vestibular, dá o E.A., né? Aí, daqui a pouco, tem o Enem. Mas aí, onde que vai estar o camarada? Preso na delegacia. Né? Não vai nem estar preso, porque vai lá pra DEAI. Vai lá pra DEAI. Vai ficar apreendido. Né? Podia estar fazendo nesse final de semana o vestibular. No fim de semana seguinte, o outro vestibular podia estar se tornando uma pessoa de bem. Né? Uma pessoa direita. Uma pessoa trabalhadora, mas prefere estar aqui no meio da vagabundagem. No meio do crime. E se uma daquelas balas ali acerta um deles aí? Imagina, que situação, minha gente. Pelo amor de Deus, não dá mais não. Não dá não. Sinceramente, não dá. Olha só, quero pedir aí a sua audiência e pedir pra que você possa também ligar pra cá no 3307-3950, final 51, final 52. Luiz, eu não sei, não tenho como ligar pra telefone fixo. Meu povo, nós temos o WhatsApp 993276649. Você pode mandar pra cá a sua denúncia. Tá certo? Luiz, só fulano de tal, moro aqui. Se não quiser se identificar também, não tem problema. Pode colocar. Luiz, aqui no bairro tal tá complicado. Pessoal tá andando armado, pessoal tá ameaçando as pessoas, tem boca de fumo, os camaradas ficam até de madrugada ouvindo o som, fumando maconha, cheirando cocaína. Manda pra cá, meu povo, que a gente coloca aqui na tela e cobra das autoridades públicas. Inclusive, podemos até mandar uma equipe de reportagem aí gravar, né, sobre essa situação que tá acontecendo aí no seu bairro. Vou pra cá com o Daniel Barbosa pra dizer o seguinte. Vocês sabem onde fica o Beco do Terror? Você sabe? Sabe, Daniel Barbosa, onde fica o Beco do Terror aqui em Manaus? Tu sabe, Rui Mendes, onde que fica o Beco do Terror aqui? Perguntar pro Luizão. Luizão, tu que é conhecedor aqui de Manaus, tu sabe onde fica o Beco do Terror? Hã? Deixa eu te dizer o seguinte. O Wanderlei Modesto encontrou esse Beco do Terror e foi lá fazer uma visita. É, coloca ele aqui na tela, tu na mira. Meu nobre amigo Luiz, estrelatofênico da comunicação e você, amigo telespectador. A denúncia do Beco do Terror foi feita através do WhatsApp. A pessoa não quis se identificar, mas passou as informações e eu vim conferir. Nós estamos aqui, ó, na Gabriela Gonçalves, que é mais conhecida como Rua do Garajão. E aqui fica o Beco Branco e Silva. Presta atenção, do lado direito tem um muro e do lado esquerdo um terreno baldio. Um terreno cheio de mato. E é aqui, nesse trajeto de aproximadamente 50 metros, que acontecem os roubos, furto, assalto. Não tem uma iluminação pública. Eu vou descer pra você ver como é que é difícil entrar aqui. Olha só, gente. Essa área aqui, olha. Aqui, o pessoal entra aqui, pratica o roubo. Olha ali, ó, tem um tênis ali. Mostra o tênis, eu acho que esse tênis ali foi produto de roubo. Gente, sei que vocês estão vindo da aula, estão passando por aqui, mas você acha perigoso passar por aqui ou é legal, tranquilo? É, pô, isso que é tudo escuro, só mata aí. E pra você, o que você acha dessa situação aqui? Bandele, assim, aqui é meio perigoso, é muito perigoso aqui, principalmente à noite. Entendeu? Muita salto, muito assalto mesmo. Muita salto, é. Aqui já foi deixado uns três corpos desolvados. Querido, eu tô fazendo uma matéria a respeito desse beco aqui, o Branco e Silva, que pra encurtar caminho a gente passa por aqui. Mas eu tenho informações de que já jogaram por aqui corpos, já pessoas foram estupradas, é perigoso aqui mesmo? É perigoso, sim. Inclusive, você vem passar a pé aqui, de vez em quando você sofre um assalto aqui. E a polícia? Passa muito pouco, né? Também não tem hora de que estar pra saber a hora que vai ter o assalto. É, não passa na hora certa, né? Você mora no Jardim Palista? Nessa rua mesmo. Você mora aqui embaixo, né? Uhum. Quer dizer, então, que a onda de roubo e de furto aqui é greche? Podia ter mais iluminação, alargar mais aqui, né? Não tem nem iluminação, né? É difícil, né? Além da dificuldade de passar dois carros, porque quando um desce, o outro não consegue subir. A ladeira é inclinada e é difícil o acesso. Eu vou ter que dar uma ré pra subir a ladeira um pouco, pra dobrar a esquerda aqui. E aqui é a parte mais perigosa. Eu vou descer. As casas, elas ficam, na maioria das vezes, fechadas. E o terreno aqui, ele é assim, ó. Totalmente abandonado. Eu tô fazendo a matéria a respeito da violência que acontece aqui nesse beco, tendo em vista que não tem iluminação e a onda de assalto é grande aí. Você tem conhecimento? É verdade, é verdade. Aqui é muito complicado. A noite é horrível aqui. Escuro, tudo escuro. Aí já aconteceu muita coisa. Aí já vim jogar gente morta aqui. É complicado aqui. Estupro. É muito, é muito, é muito obrigado. Muito obrigado. As imagens são de... Shell. Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, diretamente do beco sinistro. Eu vim ter um beco aonde as coisas acontecem. Muito perigoso esse beco. Imagens de Shell, a portada de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, para o programa Na Mira. Conforme já me orientou o Atlas, o peito tem que ser de lado agora. Pei! Obrigado aí, Vanderlei Modesto. Olha só, gente, pra você ver a situação, né? A qualidade do serviço público. Ah, Luiz, tu tá falando de outra coisa. Não, tô falando de segurança pública. Porque se não tiver iluminação, meu amigo, facilita a atuação dos criminosos. Facilita o assalto. Facilita o estupro. Facilita até mesmo das condições que já aconteceram aí. De colocarem corpos ali naquele local. Então, é necessário sim, né? Um olhar especial. Até porque, minha gente, é uma via. O pessoal passa por lá de carro. Tem gente que sobe ali pra ir pra escola, pra ir pra faculdade, pra pegar um ônibus. Tem uma parada de ônibus no outro lado da rua. Então, é claro que é um serviço que precisa ser prestado à população. Imagina, Rui Mendes. Tu tá aqui passando de noite, pula um camarada no meio do mato pra te assaltar. Né? Tu não sabe se tu morre do coração ou se tu morre porque tu não quer dar tuas coisas pro criminoso. Né? Mas eu vou falar de quem é de lá. Vem pra cá comigo aqui, ó. Segundo informações, Daniel Barbosa passa por lá de bicicleta diariamente. Que é do Aleixos, conhece aquela área ali. É perigoso, Daniel Barbosa. É perigoso ali. Já passou por lá? Só de carro. Só de carro, né? De bicicleta não dá, não. Não dá, não. Não dá até porque a ladeira é íngreme ali, né? É arriscado. É arriscado. Então, o pessoal reclama diariamente ali desse negócio lá do Beco do Terror. Tu já sabia que era Beco do Terror? Tu conhecia aquilo ali? Não, conhecia com o Beco do Terror, não. Conhecia com o Beco do Crime. Uma passagem normal, né? Uma passagem normal, né? Uma passagem normal. É, meu pô. Volta pra cá, vem pra cá, Rui Mendes. Compensadores. Dele não pode. Pode falar de qualquer outro bairro. Mendes do Compensadores, né? Que situação, meu povo. Ó, mato alto. Enche a tela aí, Gisele, pra gente mostrar a realidade. É esse o Beco aí, ó. Fica aí no Aleixo, né? Fica ali no Aleixo. Mato alto. Falta de iluminação, né? O asfalto todo quebrado, despedaçado, pondo em risco até mesmo quem dirige, quem passa ali de carro ou de moto, né? A gente percebe que o nivelamento da casa... Imagina, se você passa aí acelerado, não tem como frear, tu vai para onde? No telhado da casa dos outros, né? Fora que é totalmente escuro. Como é que é? Lagoa do Japiim, né? Tá reclamando também que tá muito escuro lá. Aquela parte... O Japiim, meu amigo, é um bairro muito prejudicado. E não é de hoje. A gente recebe também muita denúncia. Ah, Luiz, mas isso daqui é o Aleixo. Pois é, mas o telespectador já tá mandando pra cá denúncia também sobre a situação do Japiim. Então é importante um olhar especial pra quem tá fazendo denúncia pra cá também no Programa da Mira. A gente pede que as autoridades públicas possam resolver essa situação, né? Porque segurança não é somente colocar polícia, não é somente colocar viatura, não. É impedir que a área onde as pessoas moram se torne uma área, né? Onde praticam os crimes diariamente. Então, pra não acontecer esse tipo de coisa, coloca um poste, né? Diminui o mato alto, passou o asfalto. É o básico, minha gente. É o básico pra população, né? E eu tenho certeza que a população tá pagando... Diariamente não, né? Mas mês a mês o seu imposto pra que isso não possa faltar. Um serviço de qualidade, tá certo? Vou pra cá com o Daniel Barbosa pra dizer o seguinte. Você ainda não mandou seu vídeo pra cá, não? Tem que mandar, meu povo. Manaus vai fazer 350 anos e uma forma de homenagear a nossa cidade é trazendo você, telespectador, pra cá, pra tela da TV em Tempo. Mande pra cá o seu nome, o seu bairro e diga também no vídeo que você vai gravar mandando pro 993276649. A Manaus que você espera para o seu futuro. Tá todo mundo mandando. Faça como esse telespectador. A Manaus do meu futuro é uma cidade com mais educação e saneamento básico para a população. Vou voltar aqui com o Rui Mendes. Vem pra cá que tem um WhatsApp aqui. Coloca na tela, meu diretor. Olá, Luiz. Bom dia. Me chamo Danilson. Quero comunicar que está tendo muito assalto no ônibus da linha 542. Minha esposa já foi assaltada três vezes só esses dois meses. Inclusive ontem. O 542 é aquele ônibus, é o Laranjinha, né? Aquele do Coroado, se eu não me engano, que pega o V8. É o ouro verde, isso, isso, do ouro verde. É, pega essa parte todinha ali. Minha gente, imagina. A esposa do camarada foi assaltada três vezes. Só duas vezes foi nesse mês. Olha o perigo pra quem pega esse transporte público. Olha o perigo pra quem precisa, necessita utilizar desse transporte todos os dias. Agora imagina o cara. O cara se sente impotente mesmo. Né? Porque a esposa tem que trabalhar, ele tem que trabalhar. E aí a esposa já é assaltada duas vezes nesse mês. Como é que fica a cabeça do cara? Né? Se o camarada paga o imposto dele direitinho, se paga tudo certinho. E até mesmo se não paga. O compromisso do poder público é servir a população como serviço de qualidade. Aí imagina como é que fica a pessoa. Né? Imagina como é que fica a pessoa. É por isso que a gente fala que o bandido que comete furtos, golpes, ele não basta somente ser preso não. Ele tem que pagar tudo que ele causa pra sociedade. Tem que pagar. Né? Porque olha as condições da pessoa, meu amigo. Assaltada duas vezes seguidas só nesse mês. Que situação. Eu vou pro rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto no Saia Daí Não. Tá certo? TN70 222... Pilotamos. T näçile. T aí, T aí, T. E aí, T. T aí, T, tchau. E aí, T ideia.